Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui, eu vou atualizar vocês sobre a situação da moto, estou aqui dando uma manutençãozinha básica aqui em casa, hoje aproveitando aquela folga, tranquilidade, e como vocês estão acompanhando aí, eu vou levar essa moto aqui para a oficina para ver sobre aquele vazamento que estava tendo, entendeu? Duas coisas eu percebi esses dias, uma gotinha de nada de vazamento, e uma coisa que me preocupou um pouco mais, foi que aqui ó, aqui é o visor onde você enxerga o óleo do motor, certo? Aqui, aparentemente, está misturando o fluido de arrefecimento galera, é isso daí, eu já estava pesquisando, certo? E, percebi isso daí, troquei ideia com alguns amigos, Jefferson Paulo, salve, salve Jefferson Paulo, é, e alguns amigos aí, pesquisando, trocando ideia, e, passei num mecânico amigo meu, já conversei, vou internar a Suzy, nesse mecânico amigo meu, certo? O cara já tem bastante experiência com motos, e eu estou com uma ideia cara, já que eu vou ter que levar a moto mesmo, eu vou arrumar, é óbvio que eu vou arrumar, eu estou querendo deixar ela toda sem carenagem galera, vou tirar, levar ela assim ó, pelada, vou tirar as carenagens todas, frontal, lateral esquerda e direita, vou levar a moto lisa, vou tirar a carenagem traseira, também, porque galera, isso daí já vai evitar, é, vai economizar um pouco de trabalho, mas não é só por isso né, não é economizar mão de obra, que eu estou pensando, mas vai economizar trabalho, eu vou guardar os parafusos, as presilhas, vou deixar tudo aqui guardada, tem aqui onde eu guardo minhas ferramentas, certo? Minhas ferramentas aqui, algumas peças que eu já vou comecei a tirar da moto, vou deixar guardado tudo certinho aqui ó, arruma a moto, eu volto e monto do meu jeito, com meu cuidado, certo? vou levar ela sem carenagem, vou tirar a carenagem da moto completamente, o máximo que eu conseguir, vou atualizando vocês no canal, como que está a moto, qual vai ser o problema, eu já tenho algumas desconfianças, porque eu pesquisei na internet né galera, internet não é só para besteira, você pode pesquisar muita coisa, e você acaba aprendendo, além dos meus amigos, que estão me ajudando nos grupos, eu estou explicando o problema, estou ouvindo gente que tem mais experiência, é, eu estou achando, que pode ser ali, a bomba d'água, certo? ela tem ali as guarnições ali, se der algum problema, pode entrar água no motor, pode ser trinca de cabeçote, pode ser esse problema mais complicado, entendeu? é, estou rezando aí para, para que seja um problema um pouco mais simples, né? igual uma bomba d'água, é, as vedações do motor, entendeu? e vamos ver o que vai dar aí com a Suzy, mas ela vai ficar paradinha aqui por um tempo, não aqui né, não vai ficar aqui em casa, vou tirar a carenagem dela, entregar e ver o que a gente faz é, faz parte, mano, isso daí ó, eu sigo muitos canais no YouTube, tem um canal de mecânica específico e mecânica de motos de alta cilindrada, o canal eu vou deixar aqui na descrição, o canal se chama Madeira Performance, cara, o cara pega motos direto, direto, e você vê motos muito mais novas do que essa daqui, dá muitos problemas, entendeu? agora quem dirá uma moto mais antiga, né? isso daí, qualquer moto está suscetível, é igual a gente, a gente está bem é, a gente pode ser velho ou novo, a gente pode passar mal, sentir alguma coisa no comparação estranha, né? mas é assim que é se um moto bem mais nova dá problema, imagina alguma antiga né, infelizmente, mas vamos arrumar, vamos torcer aí pra dar tudo certo certo? não tô com ideia de desfazer da moto por enquanto um dia a gente vai desfazer, não sei quando um dia tudo tem a hora certa, tá tranquilo essa é a quarta moto que eu tenho nenhuma eu passei por isso é lógico que a gente trocando muito de moto um dia daria problema então, calma calma, paciência não tô com urgência de andar na moto, eu trabalho aqui pertinho de casa então, tá tudo tranquilo agora, trabalhar mandar fazer o que tiver que fazer pra depois curtir continuar curtindo então, é isso aí grande abraço eu vou atualizando vocês aí tamo junto fui!